Olá galerinha, hoje eu vou gravar um vídeo de Minecraft, né? No nosso Minecraft Duo, espero que vocês gostem E eu tô junto com minha amiguinha ali, ó Estou aqui! Sim! Vamos lá! Tanto animal que spawnou, galerinha? Olha, galinha, olha essa galinha aqui Galinha podia vir pela semente, não é? Ô, galinha? Isso, galinha, pera, pera, pera Vamos puxar a galinha, venham galinhas Vem pra grama, vem pra galinha Minha princesa, a bucha, má, matou Meu pintinho, meu único pintinho Aí a bucha e mata, né amiguinha? Não sei nem que barulho foi esse, mas tá bom, né galinha? Fica aí, trana, cara Faça o amor aí, tô lá Olha, tem uma alveia, tem três alveias, né? Vou matar ou vou barulhar? Tá Agora eu vou fazer um, um, uma cama pra amiguinha Cadê as outras lãs? Cadê? Eita, amiguinha Eita, amiguinha Não Amiguinha, você tá fazendo mais o quê? Ah, amiguinha, por que você matou a ovelha? Porque ela estava perto de mim Não era pra você matar, agora nem temos mais criação de ovelhas Tem uma, fala É, mas ia de duas pra ter uma criação E com uma não dá pra fazer nada Agora eu vou ter que prender ela Ela é a única esperança agora Eu vou ter que prender ela pra não perder e você matar Se você matar, vai ficar muito bicho Tá, vou matar mais nada Vou matar a vaca? Nenhum bicho Aí o que é que vamos fazer aqui, então? Você não pode matar nenhum bicho, senão a gente vai ficar pobre Um bicho Então eu vou me aventurar É, se tivesse uma espatuleta aqui E o negócio é esse bicho? Aqui, ovelhinha, cai no buraquinho Sou ovelhinha Oh, tô com presgostos Ui, nasceu uma árvore Eu vou quebrar ela primeiro Oh, então cai Oh, galera Hoje eu vou fazer o seguinte Hoje eu vou fazer o expediente Eu vou pegar muita pedrinha Viu, amiguinha? Eu vou pegar muita pedrinha Tem carvão aqui Tá bem fecha Cadê, galera? Cadê, cadê, cadê? Entrando, entrando, entrando na caverna Olha isso Que isso Tá lindo, quebra lá Uma dande Achou uma dande de clipe Vou morrer, amiguinha Morri Eu morri feio quase Galerinha Você viu? Ó, não quebrou os paus Bom Vou nos paus Esqueletos Oh, morra Boa Deixa eu quebrar os paus Galerinha Galerinha, vou quebrar Então toche Galerinha Não toche Calma Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Pega o meu Deus Pão no esqueleto Sai daqui, moceza Sai Pronto E vai gastar madeira Gastar madeira Amiguinha, o que você tá fazendo? Amiguinha, tentando pegar madeira Mas não consegue Porque não segura o botão Que engraçado O esqueleto Dá um tempo Meu Deus O esqueleto Ah, não Lascou Lascou pra ficar bem O esqueleto Não dá pra não Aguentar Consegui a madeira Vocês sabem que viu no chato Que ninguém vai ter E você quer ver É Peguei Não é pro tão pro não Pra não ser repensado Amiguinha Me dá duas madeiras aí Por favor Me dá duas madeiras aí Por favor Duas? É Eu trabalho E você pega Valeu aí, amiguinha Não, você levou cinco Galerinha Ele levou cinco Eu tinha cinco madeiras Não vou mais trabalhar É só fulminho da série Amiguinha É só pro bem da série Você sabe Ó Toma sua cama Ó Já temos uma cama A gente não precisa Agora a gente pode Turar um pouquinho mais A noite Agora a gente vai fazer aqui Uma Uma picareta pra mim E eu vou fazer uma espada Pra você Ah, então tá bom Toma uma espada Toma uma espada E minha picareta Velha Velha Deixa eu Vou cortar Isso aqui Não mato nenhum animal Viu? Árvore Pode? Pode quebrar O que quiser Tá Agora eu vou voltar pra caverna Tem uma dungeon Acho que é por aqui Não, isso aqui é o caminho errado Depois eu exploro Galerinha Depois eu exploro Quero voltar pra aquela lá Isso aqui, né? Oi, uma aranha, galerinha Uma aranha Deixa eu matar essa aranha aqui Vai matar a menininha Mata não Matei a aranha Matei a aranha Tranquilo Tá Olha, tem ferro aqui Deixa eu pegar esse ferro, galerinha Não podemos desperdiçar ferro Olha, tem ferro mais aqui Deixa eu quebrar aqui Quebrando Vou ficar de ferro Eu quero muito ferro, galerinha Eu quero ficar rico Só não sei o que Eu tô muito Eu não sei Opa Opa, aranha Tá de boa, não é? Eu tô de bonaço Tá de boa Tô de boa Morre o esqueleto Vou pegar o ferro Pra mim o que mais importa? Amigão Amigão Não atira Não atira o peixe Amigão Você está me tirando do sério Matei o esqueleto Mata Tem que se quebrar esse spawn não, né? Nós quebramos esse spawn Que negócio é esse, galerinha? Não era aquele negócio Meu Deus, galerinha Eu vou levar um couro aqui Galerinha do céu Socorro 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 Levando um couro aqui Socorro Amiguinho Você não sabe Meu Deus, já tá a noite Já é noite Já é noite Vou dormir Sem você Minha cama, tá aí? Sim, vou dormir Vou dormir Vou dormir Tô dormindo Dormiu? Aê Tá de dia Agora pode continuar quebrando Você tem que quebrar Você não mata os bichos Tá Você matou aqui uma vaca Não, não vou matar nada não Qual vou agora É... As árvores Vou adquirir madeira Explodiu aqui, não fez nada Olha Cadê aquele spawn? Meu Deus Morri Não 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 Creeper Maldito Creeper Explodiu Foi o spawn inteiro Meu Deus Galerinha Hoje o Creeper É só um inútil Queee Não Creeper Creeper Hoje os bichos tão sacanagem com minha cara né Eguinha É Isso mesmo Hoje os bichos tão sacanagem Matando toda hora Aí cês dizem Pra não usar game roll Onde é essa caverna aí? É que cê não sabe minerar E cê não sabe botar ainda Sei Aprenda Ó É que cês matam uns bichos assim Que tipo Não te atacam Agora são uns bichos que te atacam Cê não vai nem aguentar Nem um esqueleto Se duvida galerinha Eu duvido Ela vai aguentar um esqueleto Um zumbi Uma aranha Hummm Não vai aguentar Nem esse que é um endo Chuva Tá chuvando Chuvando? Calma Acho que é bom né Para as árvores É Sim é Cadê? Ó Os morceguinhos dormindo Eu atrapalhei O dormitório do jeito Coitadinho Ó Tem firmas aqui galerinha Consegui fazer um full iron É Ó Tô com redstone Tô com ferro Prigo Prigo Etiqueta Hum Esqueleto aqui Juntou o esqueleto Morra Quebraram o spawn O peito é maldito quebrou o spawn Tem um esqueleto Mano Tem aranha Ah não Ah não Três Ah Sacanagem 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 Matei os Os três Matei a aranha Matei o esqueleto Quem é guerreiro? Olha Eu fiquei com doce coração galerinha Vocês viram? Ó Eu quero também que ela vai pagar galerinha Muito ferro Porque Vocês estão vendo que tô colocando muito ferro pra quê? Porque vinte e quatro mais vinte e quatro galerinha É quarenta e oito E um vinte e quatro ferros Dá pra fazer um full iron Aí eu quero fazer também pra amiguinha Porque eu não quero deixar a amiguinha assim triste E também desprotegida né? Deixa eu quebrar aqui esse bloco Esse bloco Esse bloco Esse bloco Esse bloco Né? Tá muito difícil conseguir ferro Pô A gente podia ser nessa casa né? Mas Só um problema né? Tava um Pequinhos Um dedo sem saída Deixa eu ver se não tem mais nada aqui Nossa Tima grande Eu vou pegar esses carvões galerinha Sério Tipo Tô sem carvão galerinha Deixa eu quebrar esse carvão Tem mais ferro nessa coisa não né? Pô Vamos expor aí pra final E aí Então Vai ser Calma Agora Deixa eu pegar esse carvão Carvão No segundo domingo Vou atrapalhar o som dele Vai atrapalhar o som dele Deixa eu comer um bifinho agora Deixa eu comer um ovo de galinha Agora é de quem? Não sei Como eu peguei Tá Lógico que eu tô com muito carvão né? Tá Agora galerinha Agora galerinha Tem que fazer mais aqui pra miguinha A miguinha A miguinha tá dando sorte Já tem um full iron Ele vai ter que esquentar né? Pô Vamos ver com vocês saída Não é grande coisa não Acho que eu vou continuar quebrando esses carvãozinhos Muito pouco carvãozinho Muito pouco carvão né galerinha Vou coletar mais Vai precisar muito de carvão Olha a miguinha galerinha ali ó em cima Não sei se a miguinha consegue ver O meu né Quebrando Galerinha A gente começou com uma árvore No nosso episódio E a gente agora tem trilhões né galerinha Isso não é demais? Deixa eu quebrar aqui Galerinha Ó Calma Deixa eu quebrar um carvão Isso Será que dá pra pegar? Galerinha Eu tinha ouvido um vídeo que pegava com a vara O carvão O item Deixa eu ver se eu também consigo né? Pelo visto não né galerinha Calma Tá Deixa eu abrir o espaço Fazer ele cair Pronto Ele tá aberto Deixa eu abrir Deixa eu abrir Deixa eu ver se eu consigo pescar gente É não funciona Acho que é só na versão avançada Tá Tá Agora a gente pega esse carvão aqui em cima também Meu Deus galera Vocês Eu nunca ouvi um ativo tão grande de carvão assim Como eu tô com saudade de uma eficiência 8 que eu minerava Nossa Isso é muito útil Galerinha É Não tem aqui Aquele negocinho que requer picar de diamante A gente vai demorar um pouquinho pra conseguir Tem muitos itens OP's galerinha Fui eu que botei Eu sei mas Tipo Eu só vou conseguir entrar lá Com picar de diamante Tem um Tem um negócio aqui que eu vou Fazer umas tochas aqui O gente O gente não sabe nem mais que as tatóxicas Olha meu pequeno gente tá indo pro beleleu galerinha Eu anotei foi agora Miii Mais carvão Mais carvão e mais ferro Nunca me foi Tem mais aqui ó Tem mais ferro aqui Eu vou passar água aqui A água tá que tá né galerinha Agora não precisa muito não Tchau água Não precisamos mais de você Pô Poder dar um tempo né água Pronto Deixa eu pegar meu ferrinho Eu vou lá e encontro só Dois né Deixa eu pegar os ferro Pega meu ferro Deixa eu pegar esses ferrinho Minha picareta vai pro beleleu Show de bola Tá chovendo amiguinha? Não Tô vendo os balustrinho É zoeira né Isso aqui é zoeira Ah não É zoeira É zoeira Explode o nosso ferro tudo Calma Deixa eu fazer uma bancada Bota uma tocha Bota aqui Nussa galerinha Nossa Nossa O corpo explodiu Assim ó Bum Foi assim esse clipe Deixa eu pegar ela no bancado Acho que nem vou levar ela Vou deixar assim mesmo Vou deixar ela aí Agora tá chovendo Agora tá chovendo Tá Deixa eu tirar Tô tirando aqui os ferrinho da mão Da cabelo Meu Deus galerinha Tem tanto ferro Que eu já tô tendo Tô preguiça de pegar Hum É muito ferro Não Acho que vou parar de pegar Tem mais que um PEC Só minerando Sabe? Galerinha Não é ninguém Por que já tem o bisílio? Não é ninguém Não me explica Deixa eu fazer uma ponte Felipe Deixa eu te matar viu Não Meu Deus Agora o corpo tá blabo O clip Rapaz Eu vou pescar esse Kulipe Vem cá Kulipe E morreu Não? Beleza Morreu não? Beleza Mano, esse Kulipe imortal tem quantas vidas esse Kulipe Mano, ô amiguinho Oi E aí, o que aconteceu? Esse Kulipe aqui imortal Vai ter terra aqui Eu quero que eu tô voltando aí pra isso Olha que estranho Ferro ali, ferro ali Eu vou fazer o seguinte Vou fazer um pilar Depois eu volto Olha, galerinha Tá vendo esse negócio aqui que a gente nunca viu Olha Cadê os ferros? Aqui, ó Cadê? Tá de cima, tá de cima Agora deixa eu pegar aqui Fazer um pilar Vou pegar aqui o ferro Tá ficando noite Já a noite tá sendo triste Calma, deixa eu pegar aqui Mate os monstros Eu te dei uma espada Agora é que você vai se aventurar Eu quero pro minha cama Não vai adiantar Porque eu não tô dormindo Agora você vai ter que lutar Olha, encher lápis azul Show de bola Tá, agora eu vou pegar esse lápis Não, e mais lápis azul Show Vou pegar aqui Olha o tanto Olha o tanto, galerinha Olha, até que camada 16 Aqui, acha diamante Será que tem como não Achar diamante aqui? Será que não? Não Tá, agora Deixa eu ver se a gente acha aqui Diamante, né galerinha Olha, achei ferro Olha, só um Só um Um, dois Olha, mais ferro aqui Olha Agora, agora Agora eu vou pegar Não, não, galerinha Agora é sopa Show de bola Deixa eu ver quem vai achar diamante, galerinha aqui Sei lá Olha, achei redstone Vou levar Acho que não leva não, né? Acho que não é Bom Não tem como pegar redstone Ia ser bom Uma coisa Eu ia levar Tá, mas Já sei Se é que tem um diamante aqui não Envolta Dizem um mito Que onde tem redstone Tem diamante Será que é verdade? Ou é onde tem lá Vai é diamante Sei lá Tá Então eu não vou achar nada Então eu vou desistir Deixa eu aqui Deixa eu comer uma carrinha Deixa eu pegar aquele ferro lá Que eu vi Tô aqui Atrapalhado já Cadê O ferro que eu tinha visto Deixa eu ver Que uns ferros Não, não Cadê? Eu já peguei tudo Olha Deixa eu subir aqui Calma Já peguei Dali Mas eu tinha o ferro aqui Com o vi Deixa eu já retirei Não Não Falta aqui Deixa eu tirar aqui o ferro Deixa eu botar aqui uma tocha Mano Tem mais ferro ali Incrível Vou pegar muito ferro hoje Galera Olha Fica rico Só no ferro Se ferro Valesse igual o diamante Podia pegar redstone Agora que eu notei Que tem o ferro refinado Como não sei Pronto Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar Pronto Cadê? Tem uma costa de teiva ali Vou levá-la Não Vou simplesmente Que a fita não é Deixa eu fazer aqui Fazer duas coisas Ao mesmo tempo Uma picareta E uma espada E uma espada Para mim Deixa eu fazer a espada E agora Um tocha Eu não posso pensar Eu não posso pensar Não É grave A caverna é grande Mas carvão Cadê aquele ferro? Olha Onde fiz o parkour aí Se picasse de ferro Pegasse a sobezinha Isso é bom Ia demorar mil anos Lava Onde tem lava Tem diamante Lenda Talvez Ó Ouro É nada Sim Só Seria O que mais aqui Ferro Torrinho Torrinho demais Ficou esse ferro Por enquanto Mais ferro Nada demais Deixa eu Vim pra cá Meu Deus Tá Epa Uma coisa Largo de lava Mano Não Eta Epa Agora Não sai zumbi Sai daqui Sai daqui Na minha propriedade Que eu ia na lava Eu ia no esqueleto Ah não O que? O que? Galerinha Eu tô no mar Galerinha Eu tô no mar Galerinha Eu tô no mar Eu tô no mar Recebi o cansaço Eu tô no mar Embaixo E essa noite demora né Pra terminar É igual dia Olha só Olha só Olha só Vou morrer aqui Amiguinha Eu vou morrer Eu não consigo nem quebrar nada Olha isso É tempo pra tacar Galerinha É limpo Oi Tem fé Mas Eu não vou pegar Esse curso É Lembrei que não tem como Não se achar diamante Nossa Eu vou ficar muito triste Tipo Eu não vou conseguir pegar Galerinha Eu acho que isso aqui É uma porça qualquer Sei lá Deixa eu fazer isso aqui Não O carro é lá Então né Então Não vou pegar água Não Não Só deixa eu fazer aqui Mais alguma Deixa eu Passar aqui os ferros Deixa eu botar o carvão Esse aqui é meu cavalo né Acho que é né galerinha É Não É não Passar aqui as árvores Cadê meu cavalinho Por que é que você tá assando Não olha Você vai olhar né Tá olhando né Na porraia Você tá olhando né Espetinha Tô fazendo um fué Só pra mim Vou fazer um fué Só pra mim Só pra mim Fiz um combino Fiz uma calça Ó Minha calça Amiguinha Minha calça Estilosa Então galera Deixa eu fazer Algumas fornalhinhas Aqui galerinha Porque tipo Só essa ferro Vai demorar muito Vamos fazer Uma fornalhinha Deixa eu pegar Um pouquinho Do carvão né Deixa eu só pegar Um pouquinho Nossa Não precisa ter feito Essas fornalhinhas Acho que eu vou deixar Um pouquinho Ah meu deus Ah meu deus Meu deus Meu deus Foi eu Deixa eu botar aqui As comida pra assar Que eu vou deixar assando Desculpa Faz o seguinte Deixa eu pegar Esse aqui Vou formar Embora Vou formar No peque Ó Deixa eu ver Aqui tá As atmosféas Vou fazer Meu pitoral Vou fazer Meu pitoral Eu fiz um bloco Um bloco De um pitoral Oh meu deus O tiguinhos É uma comédia Que tal São umas carinhas Tome umas carinhas Manguinho Te dê umas carinhas Fique feliz Com essas carinhas Tome um olho De aranha Também Se você quiser Comer Um olho De aranha Só se você quiser Toma uma espada Uma espada E uma picada Também Por enquanto Deixa eu pegar Isso que tá assando Isso que tá assando Isso que tá assando Isso que tá assando Pega daqui Pega daqui Pega daqui Pronto Agora eu vou fazer Uma bota E um capacete Tofu iron Tofu iron Tô com kit iron Tô com kit Todo de ferro Amigo Você tá triste? Não Você quer uma espada? Toma uma espadinha De ferro Eu faço A espadinha Fazer A espada Os flores Aqui Toma como você Brancos E eu vou pegar Esse ferro E esse ferro Toma Toma Esse peitoral Veste ele Gostou do peitoral? Sim Quer uma bota? Ou quer um capacete? Não, tá bom Eu vou te dar Mais uma coisa Toma 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 aqui O seu capacete Toma o seu capacete Pega o limpo e o capacete Pronto Foi Deixa aqui Assando Deixa eu botar aqui Pra assar Né? Eu tô batendo Na bebida Ô Não me bata não Porque você tá com uma espada de ferro Dá mais dano ainda Eu vou bater Porque você tá batendo em mim Toma Esse aqui Isso aqui também Te deu um foco Ai, você vai ter coragem Te deu aqui, ó Eu já fiz uma calça pra você, né? Deixa eu ver se o que tá faltando pra você Não pega o suco Me dá os ferros Isso Eu estava pegando, né? Tá dando tudo Tá, agora eu vou te fazer uma calça Né? Agora Toma Veste Calma Agora eu vou fazer o seu último set Vai ficar completo Pronto Pronto Calma Deixa eu botar aqui também, ó Vou pegar esses ferros aqui Bota aqui Agora Tomem seu capacete Oi, amiga estilosa Oi Por que tem um capacete aqui? Galerinha Isso aqui Do pó Galerinha Do O servidor do pó Servidor do pó Galerinha O servidor do pó O servidor do pó Agora Agora Eu vou fazer um capacete Um capacete Paga Vou botar aqui Algumas coisas No baú Depositar aqui Muita coisa Fazer um arco Ô Desciso de iron Deixa eu pegar aqui Vou ter que fazer o bloco Ó Tá vendo esse bloco aqui, amiguinho? Ó Ó Bloco de ferro Sabe o que? Sabe pra que serve Esse bloco de ferro? Sabe pra quê? Pra quê? Pra fazer uma bigorna Agora Deixa eu pegar aqui O Epa Toma isso aqui Toma isso aqui Cuidado Epa Caiu no buraco Junto com a vaca Deixa eu te ajudar a sair Vai Sai daqui Vai Vai Isso Amiga Amiga Saiu no buraco Leva Um Stop Cada coisa É engraçado Opa Vai dar um peteleco Toma esse peteleco aqui também Calma 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 Deixa eu te ajudar Calma Não se mexa Só Pronto Não se mexe Senão vai matar os animais Coitados Isso Vai Pula Pula Isso Vai Sai do buraco Sai do buraco Se move Isso Tá engraçado É como eu quero botar a escada Eu tenho medo dos bichos saírem do buraco Sabe Deixa eu fazer aqui mais um bloco Deixa eu fazer aqui mais um pouco Agora Agora Pra tomar um pouquinho Deixa eu pegar aqui Para me bater É bater mais? Vou pegar isso com a minha Fer Para me bater Deixa eu fazer aqui a bigorna Galerinha foi ele que começou Por isso que eu não quero parar mais Peraí Tô fazendo aqui errado Ele tá que agora tem árvore Calma Fiz a bigorna? Fiz a bigorna Fiz a bigorna Vou botar bem aqui Só daqui cavalo Vou pegar essas camas Esse aqui é meu cavalo Não, não é meu cavalo não De boa então Esse aqui é o meu, né? Ai, tem um coração a mais Eu acho que eu vou domesticar Ele deve dar lembro Domesticar Eu acho que eu vou botar pra dungeon Galerinha Vocês não lembram dessa placa? Ela daqui requer de diamante Bicare de diamante Aí galerinha Eu queria mostrar o prêmio pra vocês Se vocês acham mais justo Picare de diamante Ou dez diamantes Pra isso Vou mostrar o prêmio pra vocês Se vocês decidem Picareta de diamante Ou dez diamantes Para visitar Isso aqui, ó galerinha Esse é o prêmio Esse aqui é o prêmio Vou mostrar agora Instantes eu vou mostrar Vou mostrar Eu vou mostrar Eu vou mostrar Tchan 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 Aqui ó Isso aqui é muito OP Ó Isso aqui E depois Isso aqui Eu achei muito OP Isso aqui devia valer Mais de quinze diamantes Como é que eu comei mais? Ó isso aqui galerinha Ferreiro Armeiro E bibliotecário Que vem de pilhagem 2 Galerinha Isso aqui devia valer Vinte diamantes Não? Acho que o melhor valer De quinze né Diamantes Deixa eu dar barco TP Da minha minha amiguinha Porque ela tá lá Apanhando Chega Eu tô aqui Espanhendo de alguém Um zumbi E amiguinha Morreu queimado Morreu queimado Amiguinha Morreu queimado Amiguinha Morreu queimado Amiguinha Morreu queimado Não quer mais renascer Dorme a cama? Dorme Vamos lá Eu queria galerinha Só quero fazer um teste aqui Antes de encerrar o vídeo Né Eu vou Vem aqui ó Acho que aqui É Acho que é Sei lá Não sei Vem aqui além Me tranquila Tô meio de você não Você fica lagada Aí piora a minha situação Por que existe Que ele tem a sua vida? Agora que eu tô foiro Ninguém me aguenta Tá Cadê isso aqui ó Dá um tempo Sai daqui Sai Olha aí Acho que eu vou dar uma explorada aqui Aí que tem alguma mina Dizem que em grandes tem minas Minas aqui retinho Assim Não tem um carbonão Como é que eu faço pra isso? Faço que é vir até onde eu tô né Ai Vou ajudar Provação pra aqui Nossa Tem que Segurando com uma picareta Tem que ter uma picareta? É Senão você nunca vai conseguir nada E eu não tenho picareta Tem? Tem Tira Nem tem que colocar Pronto Uma picareta de diamante Uma picareta de madeira Que vai quebrar em um bloco Quando ela quebrar Vai quebrar só em um bloco E pra que você deu um bloco de madeira então? É a única que você tem E sai daqui Eu tô me erando Vou te puxar É o seguinte Deixa eu ver Você quer lutar? Você quer lutar? Você quer lutar? Eu vou te pegar Vou pegar leve com a menina Deixa eu ver Algum mob Assim Fácil de derrotar Deixa eu ver Um mob fácil Tem que procurar aqui Um mob fácil Cadê? Não tô achando Então chubar Luta com o morcego Amiguinha Duvido de você matar o morcego É só pra você começar Mate o morcego Eu tô aqui no buraco No buraco No buraco Mate o morcego Mate o Mate o que o morcego? Eu matei um golpe só Matar um golpe Viu? Matei um golpe só o morcego Você não sabe nem matar o morcego Eu vou continuar minha minerando Tá? E você não vai entrar Botei até seca Pra você não entrar Botei seca Ainda bem que amiguinha Não sabe quebrar doco Ainda bem que amiguinha Não sabe quebrar doco Que maldade É que você vai ficar na minha frente Eu não quero que aconteça isso Eu vou levar as tosse pra cá escuro Tchau Mas só as tosse pra cá escuro Tô ouvindo barulhinho ali galerinha Acho que é uma mina Aposto que é uma mina Tô chegando mais perto Tô chegando mais perto Ó Tô com mais Galerinha eu achei outra Dande Eu achei outra Dande De que? Vou formar XP então Rapaz Aqui ó XP Forma XP Olha Eu ferro aqui Falta um disco Pão Deixa eu matar o zumbinho Tá Acabando de zumbinho mais aqui Sai daqui Sai, sai, sai Sai, sai, sai Show de bola Ué Não tá dando mais de spawn Não é de zumbi? Não é de zumbi? Tá, tá no fim Bebe, bebe Calma Epa Zumbi Ah não Creepy não Galerinha Não, mas esses Creepy Hoje estão que estão Hein Tem até Creepy Hoje não deve Galerinha Calma Eu sei que tem alguma coisa Aqui Tem do lado aqui Uma caverninha Eu sei que tem Fica igual uma jarra Não Creepy Eu preciso sair daqui Rapidamente Rapidamente Preciso sair daqui Urgente Preciso sair daqui Urgente Pronto Agora se não passa Calma O amiguinho Eu quero que você mate Um zumbi Vou te dar TP aqui E eu quero que você mate Um zumbi Só pra terminar aqui O vídeo Mate um zumbi Mate Com a espada Isso Nossa Você vai matar O primeiro zumbi Galerinha Matou o zumbi Show de bola Acho que eu vou matar Matar aqui Deixa eu tirar minha armadurinha Matei outro Acho que eu vou dar barra aqui mesmo Vou dar barra aqui mesmo Isso Acho que eu vou Calma Dá barra aqui Ticlê TP Galerinha Galerinha Eu vou terminando o vídeo aqui Quem gostou do vídeo Dê um like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhe com seus amigos E bye 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 Bye